Começamos o mês de outubro, esse mês aqui terá sorteio pra um caramba, moleque. Mano, eu tenho sorteio pra um caramba, eu tô gravando isso daqui depois de ter gravado o vídeo que vocês vão assistir agora. E eu já sei o que eu preparei pra vocês, é fenomenal, assista até o final. Ninguém nunca fez isso no YouTube. Antes, rapidinho, vocês viram aqui duas skins, né, duas faquinhas, a Felipe e a Hustman. A M9 veio no dia 3, quando tiveram o 3 de lock dela. Começando aqui pela Hustman, Bruno Garciano. Graga não está disponível pra troca. Aí trolou, pai. Vou dar aí sete dias pra você resolver sua situação. O Christian, o Christian pode receber a flipzinha, mano. A flip do Christian. Deixa eu confirmar aqui já, a flip do mano. É isso, mano. Aqui nós faz o sorteio e grava enviando. É que a parada não é fake, não. Eu tenho que enviar um adesivinho também, mano. Aqui, ó. Deixa eu enviar o adesivinho pra esse mano. E vocês aí já fiquem ligados nesse vídeo, porque o bagulho tá muito louco, sem troca. Vou só confirmar na Steam aqui. F5. Nice. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337. Seguinte, rapaziada. Farei algo hoje que eu prometi já no mês passado. O quê? O sorteio do mês de outubro. Tá. Aí o sorteio do mês de setembro. Pra quem não sabe, no mês passado eu sorteei diversas facas. Porque toda semana aqui no canal eu sorteio aí pelo menos duas faquinhas e mais um monte de skins. Então no mês passado eu sorteei várias facas por semana. E fiz o sorteio de uma faca especial pro mês inteiro. Pra todos os utilizadores. Certo esse termo? Utilizadores? Acho que tá, né? Enfim, eu tirei uma M9 CrimsonWeb pra todo mundo que utilizou o cupom DOG aqui no CS Goulnet. A real é que eu mandei essa faca pro Paulinho. Porque ele iria divulgar esse sorteio. Mas, tá ligado? Acabou acontecendo uma coisa aí nesse meio tempo. Ele não vai divulgar mais novidades em breve. O problema é que agora ela só libera no dia 3. Tô gravando isso no dia 30, né? Eu falei mês passado, mesmo quando estando em setembro. Mas vocês entenderam, né? Porque esse vídeo vai sair em outubro. Enfim, no dia 3 eu envio a M9 CrimsonWeb para um utilizador do cupom DOG aqui no CS Goulnet. Hoje eu irei pegar uma faca especial com um item especial pra um utilizador do cupom DOG aqui no CS Goulnet. Para esse mês de outubro. Esse mês eu também farei sorteios toda semana de facas. E um sorteio a mais que irá durar o mês inteiro de um item especial. Talvez eu faça até de um kit, luva e faca. Talvez. Teremos. Vamos lá, tô aqui com uns 700 dólares. Lembrando, ó. Para utilizar o meu cupom. É só clicar no saldo. Digitar o cupom DOG. Adicionar fundos à conta. E aí você tem várias opções aqui, ó. Cartão de crédito. Skin Pay, né? Que nada mais é do que você depositar as suas skins. Tem até como depositar por boleto. Vale a pena, mano. Vale a pena. O site é bom. Meu cupom dá 35% de bônus. Ou seja, depositou 100 reais. Ganhar 135 já. Coisa pra caramba. É que no site você pode sair com mais do que entrou. Vai que? Vamos lá. Que caixas posso abrir, rapaze? Acho que eu vou começar abrindo aqui a caixa da ESL Pro League. Season 12. Que a FURIA ganhou, né? A FURIA ganhou. FURIA amassou nesse campo, mano. Henrique, Art, Vini, Yuri, Cacerato. Rebentaram de rir também. Mas não podemos deixar de falar. E, ó. Essa caixa custa 9 dólares e 50 cents. Tem aqui Jaguar. Tem faca, né? Tem a achada da Gertrude ali. Tem a nova Glock. Tem muito, muito bom. Vamos ver. Vamos ver qual que é dessa caixa. Será que é a Glock nova já? Ou a Ballet Queen? Ballet Queen. Quanto custa? Nossa, já dobramos. Já dobramos. Safe. Safeizada. Já vou abrir outra. Glock nova, ó. Foda-se. Vamos ver o que a gente consegue. N4-1S Nightmare. Aí... Mais ou menos, mano. Não, mais ou menos. O caceta pagou. Abri mais uma, mano. Tô dando certo aqui. Vou continuar abrindo. O time que tá ganhando não se mexe. Aqui vem pra nós. Glock Ballet Queen. Ah, safeizada. Já, mano. Já vou abrir 5 de uma vez. Foda-se. Só tenho lucro, pai. Consegui até uma Glock nova, ó. Glock Vogue. Legal. 10, 10, 10. 1. É. 41. GAT 47 aqui não pagou. Mas tá suave. Se eu for somar com as primeiras caixas que eu abri, por enquanto eu tô no lucro, mano. Fácil, fácil, fácil. Quer ver, ó. Ai, não é possível, papito. Não é possível, papito. Chama. Chama, 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 chama. Glock Ballet Queen. AWP Elite Build não pagou. Suave. AWP Pau também. SSG não, mas, pô. Machado Dagers já era. Vou até fazer um contratinho aqui com aqueles itens mais baratos. Esses itens que não me agradam tanto. 22 dólares de contrato de troca. É, não foi bom. Mas acontece. Tá bom. Então vejam bem, gastei até agora 105 dólares praticamente. Eu tenho já 245. Tamo no lucro fácil, mano. Fácil, fácil, fácil. Vou abrir uma caixa de faca, vai. Vamos ver o que a gente consegue. Putz, aí não foi tão bom. Não vou vender, cara. Vou tentar jogar na upgrade depois. E vou abrir mais uma caixa. Que eu jogo dessa maneira bem louca, tá ligado? Ai, ai é safe, mano. Paga. Paga, paga, mano. Paga fácil, velho. Paga fácil. Tem nem o que falar. Deixar aquela caixa um pouquinho quieta agora. Vou abrir uma Magic. Porque a Magiczinha consta demais, tá ligado? Easy. Easy, papito. Chambra. Vamos com calma, mano. Vamos dar uma relaxada. Vamos com calma. Vamos com suave. Eu vou dar uma diferenciada, mano. Eu vou abrir 10 caixas da ESL Pro League Season 12. Pura foi campeã. A caixa deu sorte pra caramba já. Então, vamos dela mesmo. Até deu uma lagadinha aqui no site. Não tem problema nenhum. Se tiver mais uma faca, eu fui suave na nave. Não veio, mano. Na real, não veio nada de bom. Vou fazer um contato aqui com os outros. 44 dólares. Ops, que merda. Ó, temos ainda 700 pontos de bônus que o site nos deu. Pra quem não sabe, pontos de bônus é assim. Conforme você vai abrindo caixas, você vai ganhando XP. Como se fosse uma espécie de XP de um jogo, né? Você vai jogando e não ganha XP. Ganha experiência aqui. Você vai jogando no site, você ganha pontos de bônus. E depois, com esses pontos de bônus, você pode abrir essas caixas aqui, ó. Tem caixa que custa tipo, menos de 4 pontos de bônus. Ou seja, a skin de graça que vende bônus. Eu vou abrir aqui a do Fallen, que é a melhor. Eu já vou abrir 4. Não tô nem aí. Tem muito item bom nessa caixa do Fallen. Muito item bom mesmo. E eu tô tentando pensar aqui num kit pra acertar pra vocês esse mês, mano. Acho que não foi legal, ó. Não deu. Chamo de 3. Vamos abrir a do Device. No modo rápido, pra não enrolar. Só merda também. Dolofmeister, modo rápido, merda. Deixa eu gastar esses 32 dólares rapidinho na minha aqui, ó. Olha lá, o modo rápido. Não foi muito bem. Ah, esquece. Gastamos aqui nossa grana. Começamos com 700 dólares. Temos 873. Vamos tentar subir mais aqui esse Profit. Começar fazendo um contrato de troca com as P90. Uma WP Neonor. Vou colocar essa desigualdade. Essas Glocks. 104 dólares o contrato. Não foi bom, mano. Acho melhor eu brincar aqui no aprimoramento. Vou começar tentando esse upgrade. Guts de 76 dólares. Pra luvinha de 119. 58% de chance, mano. Não passa, por favor. Passou. Não caiu. Valeu, valeu, valeu. Comecei bem mal, mano. 39%. Vou jogar USP, mano. Pra mesma dúvida. Ah, velho. Tá de brincadeira com a minha cara, papito. Vou fazer o seguinte, ó. Vou vender essa Glock. Não deveria estar fazendo isso. Mas... É pra um meio maior. É pra vocês, tá ligado? Eu vou tentar novamente. Só que agora com um saldo aqui, ó. Uma probabilidade muito alta, mano. 68% de chance. Velho, o que que tá acontecendo comigo? Tô puto. Vamos tentar um outro item. Calma, calma, calma. Vamos com calma, mano. Essa baioneta. Porcentagem bem alta aqui, ó. 68,8%. Safe. Garantida. Vem pra nós. Boa. Baionete em aquecimento de aço. E vou tentar a luva novamente. 68,8%. Porcentagem alta, cara. Agora deu bom, meu parceiro. Agora deu bom, mano. Tô com um kit de aquecimento de aço aqui. Eu não sei nem... Eu acho que eu não tô no lucro, né? Porque perdi muito item aqui. Mas... Danado. Vamos pra cima. Será que a gente consegue essa K? Pra fechar o kit, tá ligado? Vamos retirar tudo. E eu tenho uma surpresa, mano. Muito grande pra vocês, velho. Muito, muito grande. Butterfly aquecimento de aço. Vou retirar também. Mano, quatro itens aquecimento de aço, né? Essa é tua luva. Vamos ver se as faquinhas ou a K tem um azul da hora. E eu vou mostrar pra vocês, mano. O que que eu farei por vocês. Tirei o meu pó aqui no site nesse meio de YouTube. Ninguém nunca fez isso. Só digo isso. Vamos lá. Alguns recebidos já chegaram, meninas. Começaram ainda a Butterfly, tá ligado? Essa Butterfly é do pai, mano. Eu acho. Estava em campo. Boa. Deixa eu dar aquela inspecionada. É, não tem muito azul, tá ligado? Mas não tá ruim, não, cara. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Suave, tranquilo. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui a luvinha. A luvinha já vou aceitar. Quero nem ver. Aí, ó. A cal também vou aceitar. E o mesmo eu farei aqui com essa baioneta. Por quê, rapaziada? Por quê? Porque o sorteio mensal desse mês não será de uma faca, de uma luva ou de uma skin. Será de uma faca, de uma luva e de uma skin de uma arma. Estarei sorteando para você esse mês, rapaziada, um kit Case Hardener completo. Completinho. Música Então é isso, guys. Baioneta, Bela, 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 Aká e Luveta. Tem um azul bem legal na mão esquerda. E a Aká em cima tá com bastante dourado e alguns detalhes de azul. Tá bem legal, mano. Esses três itens aqui, ó. Baioneta, Aká e a luva irão todas para uma pessoa só. Um usuário do cupom DOG, lá no CS igual net. Não perca tempo. Já preenche o formulário que tá aí na descrição. Uma dica. Se você for depositar, por exemplo, 100 dólares, deposita 50 uma vez. Depois 50 de novo. Ou então 60 e depois 40 para saber que não é a mesma print. Porque aí você consegue utilizar o meu cupom duas vezes. Aí você print o formulário duas vezes. A sua chance de ganhar aumenta. Eu sei que muitas pessoas, tipo, não participam desse tipo de sorteio. Porque simplesmente acham que não irão conseguir. Mas que não riscam no petisca, tá ligado? Eu nunca imaginei que teria encimentado um dia. Assim como você nem imagina agora que irá ganhar esse sorteio. Tenta, mano. Vai pra cima. Faz sua parte. Fora que o CS igual net é um site muito bom. E, ó. Eu quero fazer uma promoção, mano. Essa baionetinha, ela custa 136 dólares. O site do CS igual net é desatualizado. Então ela deve estar aí em torno de 200. Caso esse vídeo ultrapasse 20 mil likes em 24 horas. Ou seja, amanhã daqui 24 horas, esse vídeo tem que estar com 20 mil likes. Se estiver com 20 mil likes, eu não sorteio ela não. Eu tiro a baioneta e coloco a butterfly no lugar. A butterfly, aqui no site, 315 dólares. Aí, mano. Aí, mano. Aí você que manda, pai. Será que com esses 35 dólares eu consigo um item aqui, mano? Deixa eu ver essa casa de imóveis. 50% de chance. Seifizada. Seifizada. Essas imóveis vai pra um de vocês que não tem conções de postar no site. Mas tá fortalecendo aqui, dando like, sendo inscrito. Se você tá vendo esse vídeo aqui, mano, até o final, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Tira uma print da tela. Manda essa print lá na direct do meu Instagram. Em 24 horas, eu irei escolher alguém que mandou a print. E a pessoa escolhida vai ganhar essa carta. Ah, tem que me seguir no Insta, hein, mano? Se não me seguir no Insta, você não vai participar. Tô falando já, tá ligado? Porque é isso daí. Olha só, guys. Olha o kitzinho, mano. Luva, faca, AK. Nossa, ficou muito bravo, velho. Tudo combinando, tá ligado? Tudo combinando. Tá tudo muito louco. Tá tudo muito irado. Vocês estão ligados? O bagulho tá louco mesmo, mano. O bagulho tá bem da hora. O que vocês acharam? Faquinha. Ah, mano. Não tá gudinho, mas tem uns dourados bem interessantes ali. Bem isolados do azul. O azul tá lá na ponta. Tá dando um charme. Vai combinar muito com a luva, cara. Muito com a luva. E AK, mano, sem comentários. Esse kitzinho aqui, rapaziada. No mínimo, no mínimo, no mínimo, uns 1.500 reais, cara. É bem mais que isso. É bem mais que isso. Utilize cupom dog, cara. Não tem desvantagem nenhuma pra você. É nóis. Conto com vocês todos os dias aqui no canal. Às 14h e 19h. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cachão 337. Falou! Tchau. Tchau. E aí